A gente abre a edição de hoje mais uma vez falando de queimadas e elas se espalham por toda a nossa região. Só hoje aqui em Sorocaba foram pelo menos três casos de incêndio. Um deles foi na área que faz parte do Santuário dos Primatas. Vou chamar aqui a Daniele Gonzalez. Dani, além da destruição em toda a vegetação ali no entorno, tem o prejuízo para a saúde das pessoas que estão perto desses pontos de incêndio. Boa noite. Boa noite, Jaque. Boa noite a todos que estão assistindo Noticidade. Pois é, está difícil respirar aqui em Sorocaba. Aquele alerta de risco de incêndio da Defesa Civil segue até hoje nas regiões de Sorocaba, Jundiaí e Tapetininga. E não é só a gente que está sofrendo não, viu? Os animais também, tanto que hoje teve um incêndio bem na área do Santuário dos Primatas aqui em Sorocaba. A triste notícia que a gente recebeu agora há pouco é que as chamas voltaram. Nós temos um vídeo que foi feito por um morador daquela região. Os moradores estão desesperados porque eles estão lidando com essa situação desde o início da tarde. Agora as chamas voltaram. Eles estão agora aguardando a chegada das equipes do Corpo de Bombeiros. E nossa equipe acompanhou os estragos dessa ocorrência durante a tarde. As chamas começaram na vegetação que fica bem ao lado, se alastraram e chegaram na área do Santuário. Isso assustou bastante os cuidadores dos animais e também os moradores da região. Umas oito famílias moram ali próximo e os próprios moradores ajudaram no combate. Ninguém ficou ferido, mas a gente sabe que essa fumaça tóxica pode ter prejudicado a saúde dos animais como também dos moradores. O local que possui um plano de emergência para casos de incêndio segue agora em atenção por conta dessa volta das chamas. A gente vai continuar acompanhando esse caso. E mudando de ocorrência, o incêndio atingiu também uma área de mata próxima de um condomínio que fica às margens da estrada Ipatinga, na zona oeste de Sorocaba. Muitos motoristas pararam na via e esperaram o fogo ser controlado para seguir em viagem. Um outro incêndio em Sorocaba aconteceu bem próximo do quilômetro 99 da rodovia Raposo Tavares, no bairro Santa Fé, em um terreno. A fumaça também prejudicou a visibilidade dos motoristas. As chamas foram controladas por volta das duas horas da tarde e as causas desse incêndio serão investigadas. Mudando de cidade, em Tatuí, o incêndio foi um canavial próximo à rodovia Antônio Romano Esquim Cariol. E quando acontece incêndio assim próximo de rodovia, quem acaba sofrendo são os motoristas. Estava bem difícil enxergar. Por conta disso, teve lentidão de pelo menos dois quilômetros e o trecho voltou a fluir no início da tarde. E para finalizar, tem também ocorrência acontecendo neste momento em quadra, no quilômetro 152 da rodovia Castelo Branco. Segundo a Artesp, a fumaça está afetando 35% da visibilidade dos motoristas. Então, a recomendação da Artesp, neste momento, é que quem for passar nessa região tenha bastante cuidado para evitar qualquer tipo de acidente, Jaque. É isso aí, Dani. Muito triste tudo isso. Obrigada pelas informações.